Periferia, não existe dia das crianças na periferia Não tem dia das crianças na periferia Não existe dia das crianças na periferia Não existe dia das crianças na periferia Dia das crianças Cadê o meu presente e o meu abraço? A bicicleta que eu sonhei não vem com o laço Não tem bolo nem alegria É dia das crianças, mas não pra periferia Queria fugir daqui, é impossível Eu não queria ver lágrimas, é difícil Meus exemplos de vitória estão todos na esquina De tempra, de golfe, vendendo cocaína Bem melhores que minha mãe no pé da cruz Pedindo comida, um milagre pra Jesus Antes dos doze eu vou estar com oitão Matando alguém, sem compaixão Vou ver o filho, a mulher, chorando no corpo Vou dar risada, vou dar mais uns quatro no morto Eu vou brincar de assassino Descarregando um trinta e oito Legal a cara explodindo Voando um olho Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita Só moleque morrendo na mesa de cirurgia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na caixa com fita Tem dia das crianças A periferia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente na alegria Tem dia das crianças A periferia Não dá pra ser criança comendo lixo Enrolado num cobertor Seu juiz fedido é da esmola Pelo amor De Deus num dia No outro é assalto Não reage vadio Que eu vou ser quando crescer Quer dizer, se eu crescer Se eu não morrer Um assaltante de banco Um assassino Descarregando-me a PT no seu filho Eu vou fazer um rolê E buscar meu presente Uma vítima Anel de ouro Corrente Vou mostrar minha pureza Eu vou matar o cuzão Por uma carteira Feliz dia das crianças É 12 de outubro Põe um brinquedo Em cima do meu túmulo Quem brinca com revólver Não conhece a alegria Não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente A alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Não existe presente A alegria Tem dia das crianças na periferia Posto de saúde e paz Grajaú Feliz 12 de outubro Zona sul Desrespeito Um médico ausente O filho do nordestino Aqui não é gente Depois querem formatura e alegria Mas que se foda-se Eu tô com meningite e pneumonia O Brasil não me respeita O Brasil não me respeita Quer me ver morrer Quer um preso a mais Por que que eu fui nascer? Pra não ter um carrinho da nona e outra Fica uma droga Ou morro de fome Se eu não meter uma faca nas suas costas A minha chance é 100% de acabar nessa bosta Pra ter um brinquedo Só com latrocínio Se não for jogador De futebol vou ser bandido Queria ter um videogame Como eu queria Mas não tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Então existe presente A alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Então existe presente A alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Então existe presente A alegria Tem dia das crianças na periferia Hoje é dia das crianças E daí, quem vê sangue não tem motivo pra sorrir Pra sorrir, não existe presente e alegria Tem dia das crianças na periferia É, mano, queria um videogame e de presente ganha um cano Tem dia das crianças na periferia